Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, nós vamos iniciar mais uma semana com mais uma aula de educação física, onde eu vou trazer exemplos de esportes coletivos individuais, que vai ser o vôlei e o judô. Semana passada nós vimos as modalidades e as classificações do esporte, e hoje eu quis trazer aqui aprofundadamente alguns exemplos para vocês. Como revisão, lembrando aqui que o esporte está sempre difundido nas mídias, se nós acessarmos a internet, o rádio e a TV, vamos sempre ouvir falar, ver falar do esporte. Vão existir modalidades, dependendo da sua finalidade de intenção, e nós temos duas. A modalidade esportiva coletiva, que é aquela onde dois ou mais atletas participam de uma equipe, e a modalidade esportiva individual, onde a equipe vai depender, não é nem equipe, né? Vai depender ali do desempenho de uma atleta só, tá? Como exemplo de esporte coletivo, temos aqui o vôlei, que é um esporte praticado entre duas equipes, numa quadra retangular, como vocês podem ver na imagem, e ela vai estar dividida, né? Essa quadra vai estar dividida por uma rede, aqui ó, essa rede, em uma linha central que vai estar embaixo dessa rede. O objetivo principal do esporte vai ser aí, através dos passes, né? Com as mãos, lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar no chão. Pra ficar bem claro, vamos dizer que a posse de bola tá com essa equipe aqui. Eles vão passar a bola um para o outro, lembrando que no vôlei, depois que faz o saque, só pode tocar na bola três vezes, né? A equipe. Eles vão lançar a bola pra cá, buscando fazer com que essa equipe adversária não consiga defender o seu ataque, e a bola seja lançada ao chão, fazendo assim, obtendo o seu ponto, tá? O vôlei, ele surgiu lá nos Estados Unidos, em 1896, e foi criado por William Morgan, tá? Na época, Morgan era chefe de educação física da Associação Cristã de Mossos, que era uma associação que pegava os meninos ali, os rapazes de rua, ensinavam princípios cristãos, ensinava ali, né? Tinha estudos bíblicos, fazia orações, ensinava línguas estrangeiras, e também iniciaram ali um programa de atividades físicas, e foi através dessa Associação Cristã que não só nasceu o vôleibol, como também outros esportes, como por exemplo, o basquete, tá? A ideia de Morgan era criar um esporte onde tivesse pouco impacto, porque os esportes coletivos que nós conhecemos, geralmente tem um impacto e um risco maior ali de lesões. Já no vôlei, o objetivo do criador foi justamente evitar lesões, evitar impacto, contato físico entre os adversários, né? Por isso que dificilmente nós vamos ver uma briga no vôlei, né? Ali, entre os participantes das equipes, tá? A Associação Cristã de Mossos, na época, estava na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Falando um pouquinho aqui sobre as regras, né? De forma bem resumida, as regras básicas que precisa se saber. Já falei, né? Que depois do saque, a equipe só pode tocar na bola três vezes, cada equipe vai possuir seu técnico e cada partida vai ter cinco setes. Diferentemente dos esportes coletivos que nós conhecemos, né? Que tem primeiro e segundo tempo com determinados minutos, o vôlei, ele não vai ter tempo determinado, ele vai ter sete. E vai ocorrer ali uma partida de cinco setes, sem tempo determinado. Cada sete vai ter uma quantidade máxima de pontos, que são 25 pontos, e a equipe vai ter que, para vencer, vai ter que ter dois pontos de diferença. Por exemplo, se a equipe do Brasil alcançou 24 pontos e a equipe dos Estados Unidos alcançou 24 pontos, para vencer, a equipe vai ter que ter uma diferença de dois pontos, ou seja, 26 pontos para poder vencer a equipe adversária, tá? Se houver um empate, né, de 24 pontos para cada um, a partida continua até que seja obtida a diferença de pontos. Tem que ter a diferença de dois pontos, assim, minha gente. Não pode ter um ponto só, por exemplo, 24 para uma equipe e 25 para outra. Tem que ser dois pontos de diferença. Ganha a equipe que vencer três setes, tá? Se porventura houver um empate de dois setes para cada, vai haver um quinto sete, para que haja a decisão para ver quem é que vai ficar com três setes. E cada equipe vai ter seis jogadores. Os jogadores vão ter a sua posição aqui, ó. Três perto da rede e três perto da linha de trás, tá? E vai haver esse rodízio aqui. Cada vez que a equipe fizer um ponto, né, vai haver esse rodízio aqui, que é essa setinha, tá? Sim, mais uma coisa. Aqui, à frente, é o ataque e aqui atrás é a defesa da equipe. Falando aqui dos fundamentos do esporte vôlei, temos o saque, certo? Que é isso aqui que a imagem está mostrando. Ele lança a bola para o alto e quando ela já estiver chegando na altura ali, né, que for boa para ele, ele golpeia a bola, tá? Para que ela seja jogada para o outro lado da rede. Se porventura a bola não conseguir alcançar o outro lado da rede, a equipe daquele que saca só pode tocar na bola três vezes, tá? A recepção é a defesa. Quando o adversário saca a bola e ela passa a rede indo para a área adversária, a defesa vai aqui, ó, realizar a recepção, tá? Essa aqui é a manchete. Ele vai realizar a recepção, só podendo a equipe aqui tocar na bola três vezes, lembrando disso, depois do saque, a equipe só pode tocar na bola três vezes, para que eles consigam, né, depois dessa defesa aqui, realizar o ataque, objetivando passar a bola para o lado do adversário novamente e assim ela tocar ao chão. O levantamento. O levantamento é o que essa atleta aqui do Brasil está fazendo. Ela recebeu a bola de alguém da sua equipe, ela está ali entre as posições perto da rede e ela com as pontas do dedo, tá? Não é para tocar com a palma da mão, não. É para tocar com as pontas do dedo. Ela vai fazer esse levantamento para que a atacante aqui possa golpear a bola e lançar para o lado do adversário. E aqui o ataque, né, como eu já falei, ela vai golpear a bola para que a bola possa passar a rede adversária, né, e tocar ao chão para que eles possam obter o ponto. O bloqueio é o que esses três rapazes aqui estão fazendo, né, atletas do Brasil. O adversário aqui, ó, esse de azul, ele fez o seu ataque, que é o fundamento que nós vimos anteriormente, e o que a defesa aqui, o que eles têm que fazer aqui, ó, perto da rede agora, é impedir que a bola adversária alcance o chão, e vão utilizar esse bloqueio. Eles pulam, certo, com as mãos erguidas, com os braços erguidos, para impedir que a bola possa passar para o seu lado e, assim, o adversário fazer o ponto. Iniciando aqui agora, qualquer dúvida do vôlei, vocês entrem em contato. Iniciando aqui agora o esporte, a modalidade esportiva individual, como exemplo, eu trouxe o judô, tá? O nome desse esporte já vai explicar muito sobre a sua origem. A junção das duas sílabas da palavra judô, né, que é o judô, traduzidos no japonês, vão significar caminho suave, tá? Então, esse é o significado da palavra judô. Isso se deu porque o professor de educação física, Jigoro Kano, eu creio que se pronuncia assim, Jigoro Kano, ele estudou o jiu-jitsu e verificou, né, os aspectos que deveriam ser mudados ali para que se criasse um esporte mais defensivo. E assim ele criou, né, Jigoro Kano, criou o judô, tá? Os atletas, eles estão sempre vestidos com kimonos diferentes, né, como podemos ver aqui, ó, é um de azul e um de branco. Eles nunca vão estar os dois de branco ou os dois de azul, sempre são diferentes. E as categorias, né, os judôs, eles são separados por categorias de peso. No masculino, vamos ter até 60 quilos, que é o ligeiro, o meio leve até 66 quilos, o leve até 73 quilos, o meio médio até 81, o médio até o 90, mais pesado até 100 e o pesado acima de 100. Então, o ligeiro vai lutar contra o ligeiro, o meio leve contra o meio leve, o leve contra o leve e assim por diante, tá? Nunca vai se colocar um ligeiro contra um pesado, tá? É sempre uma categoria contra a outra. Já no feminino, o ligeiro é até 48 quilos, o meio leve até 52, o leve até 57, o meio médio até 63, o médio até 70, o mais pesado até 78, e o pesado acima de 78, tá? Então, aqui eu trouxe pra vocês um pouquinho do judô, um pouquinho do vôlei, pra que vocês pudessem entender mais profundamente alguma modalidade coletiva e alguma modalidade individual. Qualquer dúvida, entrem em contato, pesquisem na internet, mas não fiquem com dúvida, tá? Até a próxima!